Olá, tudo bem com você? Começamos hoje o estudo de mais um livro da Bíblia, o impressionante livro de Daniel. Você e eu vamos aprender muitas lições importantes nesse livro. Um livro escrito mais ou menos 500 anos antes de Cristo e que antecipa em detalhes a história da humanidade. Mais uma evidência de que a palavra de Deus é infalível. Nós encontraremos aqui uma parte histórica, os primeiros capítulos, depois uma parte profética. Será realmente uma aventura, um aprendizado muito grande, profundo e cheio de esperança. Capítulo 1 de Daniel. Daniel representa os fiéis exilados neste mundo de pecado. E aqui encontramos os segredos do vigor espiritual de Daniel. Oração, estudo da Bíblia e temperança. Deus levou os servos fiéis para a Babilônia por amor aos babilônios, para que eles fossem uma luz naquele mundo, naquela civilização, naquela cultura de trevas. O verso, o capítulo 1 diz, nos faz pensar num hino antigo que diz assim, faze como Daniel entre os infiéis fiel. Versos 1 e 2, um templo sem Deus e sem adoradores perde a relevância. Verso 4, mesmo cercados por uma cultura pagã, devemos nos manter fiéis a Deus. Daniel e seus amigos são uma prova viva de que jovens fiéis podem se manter íntegros nas universidades seculares, nos ambientes seculares. A boa cultura, aliada à consagração, é uma grande bênção. Verso 7, novos nomes, tentativa infrutífera de mudar-lhes o caráter. Quando o mundo tenta mudar seu nome, seu caráter, lembre-se de quem você é e de onde você veio. Lute contra a assimilação cultural. Os novos nomes dos hebreus homenageavam deuses babilônios. Os verdadeiros nomes deles homenageavam a Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro. Verso 7 ainda, seu nome e sua vida homenageiam a Deus. O verso 8 diz, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. Que grande decisão essa, que seja nossa também. Discernimento mental, poder espiritual e alimentação saudável andam de mãos dadas. Verso 15, Deus honra os que vivem a reforma de saúde do modo correto, de modo sábio, coerente e equilibrado. Verso 17, quem vive em comunhão com Deus e tem uma vida regrada, se destaca pela sabedoria que vem do alto. O povo de Deus que vive nesta cultura pagã precisa ter discernimento claro para distinguir o certo do errado. E verso 20, Daniel e seus amigos colheram o resultado de sua fiel determinação, dez vezes mais sábios e saudáveis. Que possamos aprender do exemplo desses bravos, corajosos e fiéis jovens do passado. Que possamos aprender da postura de Daniel e assim também ter nossa mente clara para discernir os elementos culturais negativos daquilo que realmente edifica e ter crescimento espiritual para que possamos ser testemunhas fiéis, como eles também foram. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.